E aí galera, eu sou o Lucas, eu sou a Kátia, eu sou a Carol, e eu sou o Sander. E estamos de volta para mais um vídeo de React. Para quem não sabe, somos Ovinil na Estante, Podcast, e estamos em todas as plataformas de streaming, e hoje temos o React de uma banda russa chamada Zlot, eu acho. E o nome da música vai ficar com a Kátia, que é ela que sabe qual é essa banda, e ela que está mostrando para a gente. Chama de Vévoa e Ni, gente. Eu sei que é difícil, mas esse é o nome, Vévoa e Ni. Bom, Zlot é uma banda russa, como disse o Lucas, que eu conheci tem uns 7 anos, totalmente aleatório, porque um dia eu quis procurar uma banda russa de um gênero que vocês vão ouvir aí. E aí eu encontrei essa banda, e ela me surpreendeu muito. Espero que você tenha uma surpresa. Boa, né? Essa música, ela é um pouquinho antiga, mas é uma das minhas favoritas deles. Lembrando, galera, que nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, e o link de todas elas estão aqui embaixo. E lembrando que estamos na Twitch também, fazendo live streams algumas vezes pela semana, não tem dias definidos, mas normalmente na quinta ou na sexta, e todo domingo a gente está fazendo nossa gravação do podcast com a stream aberta, então cola lá com a gente, lembra de seguir a gente na Twitch. E é isso aí, gente. Vamos para o vídeo? Então vamos para o vídeo, gente. Slot, eu não vou tentar falar o nome da música de novo. 3, 2, 1, bye. 3, 2, 1, bye. 3, 2, 1, bye. 3, 2, bye. 3, 2, bye. 3, 2, bye. Ok. Que interessante. Gostei bastante. De verdade. Eu estou gostando bastante também. Tenho coisas para falar no final. E aí? O mais engraçado é que o que eu mais gostei até agora é o que não aparece no vídeo, que eu acho que é um teclado, ou não sei se é o sample, mas tem umas paradas bem legais ali. Eu gostei. Além do baixo também, que está novamente, né? Muito doido. Sim. Só vale dizer uma coisinha, que eles regravaram essa música para esse vídeo durante a pandemia, por isso que está cada um num canto, porque como eu falei, a música é super velhinha, né? Mas, bora lá. Ok. Ah, faz sentido o replay ali, então, no... Mas eu gostei bastante dos dois vocais, achei bem interessante, e o baixo realmente está bem legal. Gostei bastante da voz do vocalista. Sim, sim. Eu gostei principalmente da voz dela. Principalmente quando ela faz, fica um pouco mais grave, né? Ali no refrão. O do cara, eu acho que eu não ouvia o suficiente para pegar direito. Acho que na hora que ele estava cantando, estava prestando mais atenção no baixo. Então, vou tentar dar uma focada a mais, mas a voz dela é da hora pra caramba. Vou trazer uma info no final para vocês sobre a voz dela. Vamos lá. Então, vamos lá. 3, 2, 1, vamos voltar para o vídeo. 3, 2, 1, vamos voltar para o vídeo. 3, 2, 1, vamos voltar para o vídeo. O batalho tem uma energia legal também. Sim. É isso aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam de Slut? Eu curti muito e o que eu falei em alguns vídeos atrás sobre o idioma japonês, de eu não estar acostumada e achar estranho, por incrível que pareça, isso não acontece com o russo e nem com o alemão. E eu curti bastante como ela muda a voz sem nenhum esforço, aparentemente. Gosto da mistura do vocal feminino e masculino, principalmente quando é esse contrário da Bela e a Fera, sabe? Gostei bastante. E eu, com certeza, ouviria essa banda de novo. E você, o que você achou, Sadê? Então, eu gostei. Eu gostei da energia da banda, até falei. Acho que nesse segundo na parte eu prestei uma atenção na batéria e acho que ele tem umas mudadas de ritmo bem legais. E realmente a parte do fundo, acho que deve ser pré-programado, mas eu achei da hora pra caramba os efeitos de eletrônico que tem no fundo. Gostei muito do baixo. O guitarra, tipo assim, quando eu fiz o solo foi legal, mas na música é bem, tipo, fazendo o papel dele bem feito, mas não tem tantos destaques, assim, pra mim. Mas o baixo, quando... O baixo segurou muito bem quando teve solo, segurou sozinho a onda de fazer a base e tal. Quando é pra complementar, comprometou bem, acho que é bem da hora. E o vocal, novamente, o dela é muito da hora. Do Keren também, deu pra prestar um pouco mais atenção, gostei também, mas realmente o destaque tá mais pra ela. Até por ter cantado mais, né? É, eu gostei pra caralho da música, pra caralho mesmo, tipo assim, achei muito bom. Eu acho que realmente a bateria e a guitarra fazem o que é mandado dele, sabe? Tipo, a bateria faz o que o estilo pede e a guitarra faz o que o estilo pede, mas realmente na hora que começa o solo, o baixo estribuiu é bonitão, assim, fica, pô, que delícia de baixo. Enfim, eu gosto. E os dois vocais eu achei muito bons, mas o vocal dela, caraca, sensacional, muito bom mesmo. E eu acho muito bom como o Leste Europeu e a Rússia, assim, tem muita banda que a gente precisa descobrir muita coisa ainda, cara. Tem muita coisa que não é descoberta porque a gente só é daqui, tá ligado? Só ocidental, assim, daqui, que a gente não vai atrás. Muito foda, muito foda. É, o que eu ia trazer sobre, como curiosidade sobre a vocalista, que a gente mandaria, ela estudou música, ela foi pra faculdade pra trabalhar melhor a voz dela. Então, se hoje ela tem esse alcance, assim, é porque ela seguiu esses caminhos. Ela já foi até, tipo, no, sei lá, no The Voice, russa, eu acho, pra cantar o cover de Cranberries, eu acho. E, tipo, assim, ela fez desse jeito, começou o vocal limpo, depois chegou desse jeito, os jurados ficaram, tipo, muito loucos. Então é um vídeo bem legal, se quiserem ver um dia também. E, que mais, quer dizer, no começo da carreira deles, que eles não eram tão famosos, assim, pelo menos na Rússia, eles faziam bastante covers, assim, então, além desse que eu já falei que ela fez, eles cantavam Linkin Park, umas coisas, assim, no estilo deles, era bem, bem particular, assim, acho que eles ficaram, começaram a ser famosos por isso. Qual exatamente o estilo deles? Eles se chamam de New Metal, né, mas eu não sei exatamente se fica só no New Metal. Então é isso, galera, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo, se tiverem mais indicações de bandas, deixem aqui nos comentários pra gente, não se esqueçam de chegar nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo aqui embaixo, chequem aí nossas lives no Twitter dos nossos episódios, ouçam nosso podcast, e deixem seus comentários, críticas, elogios, tudo que vocês quiserem, podem mandar aqui pra gente, que a gente tá lendo todinho, e é isso, galera, até o próximo episódio.